Música Bom, estamos agora aqui no Gilson Colabres Visagias e Beleza para ver a transformação da Angela A Angela tinha um cabelo longo, louro, não é? E Angela me diz uma coisa Tu viesse aqui com que ideia? Tu queria o quê? O que não estava de satisfazer aí? Sabe quando parece que está tudo sempre igual? Sim Poderia colocar um batom, uma maquiagem diferente Sempre estava com aquela mesma cara Vou te dizer, com essa transformação, com essa franja Agora eu estou me sentindo uma nova mulher Parece que me deu mais poder, sabe? É impressionante como faz diferença, não é? Muito, eu estou me sentindo ótimo As pessoas dão conta como essa mudança externa também ajuda aqui dentro Muito, muito E tu fizesse uma mudança bem radical Porque foi de corte, de cor, não é? Corte, cor e inclusive a maquiagem Não, eu ia falar Esses cílios a gente quer colar para sempre Não é de ela É meu Ai, eu não acredito nisso É meu É meu Eu achei abençoado com Deus Já é Nossa Nossa Ela é valorizosa Eu não sabia Eu não sabia Como ela tem o pelo muito loirinho, Carmen A gente tem que passar um rímel, aqueles bem Bem da raiz do seu poder, né? Que é o que dá o poderio O cílio O cílio da cor de olho que ela tem Já tem o cílio É só colocar a cor, né? Então valoriza, né? E tudo veio A gente trabalhou muito trazendo para o olhar Porque a franja também remete ao olhar Isso Então é um trabalho de visagino bem completo Claro Unido, né? Meu e da Dani De valorizar os pontos, né? Exato E valorizar o corte Valorizar o cabelo que ela tem Ela tinha o cabelo bem longo Quase inteiro Pois é, inteiro Tem muita coragem Eu sugeri fazer o cabelo no ombro Porque ela podia não gostar Mas eu sempre dei essa habilidade É uma responsabilidade É uma responsabilidade Porque a maquiagem, ela foi, saiu, né? 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 A maquiagem, ela foi, saiu, cresceu, né? É, ela é uma psicolinha O que que tu quisesse no cabelo dela, Gilson? Eu cortei, eu fiz um long bob nela Ela tava com o cabelo quase no meio das costas, né, Angela? A gente cortou na altura do ombro Tá Ele é ligeiramente mais longo na frente Mas muito descreto, quase não aparece Que é o corte supermodelo Exatamente, o cabelo dela é fininho, liso Valorizei, o que eu mais me preocupei Foi valorizar o olhar dela Trazendo essa franja Como as franjas estão super em alta Claro Abriu a estação Não é impressionante E as franjas vieram com tudo E todo o estilo de franja, né? Cara, desde a franja mais reta, mais curta A franja mais longa Então, baseado no formato de rosto dela Eu trouxe essa franja mais longa Que uma franja reta ia marcar muito O formato do rosto, né? Então eu trouxe uma franja mais leve Mais repicada E o cabelo também tá um pouco repicado também Justamente pra... Ela pode usar ele liso, natural E hoje a gente trabalhou com o meio liso Pra dar um efeito mais... Não, ele deu vascidade Ele ficou... Poder Ele deu poder liso E poder, exatamente Porque às vezes as pessoas falam muito É muito comum, né? A Dani que trabalha com isso também De que o cabelo longo só é o que dá poder O cabelo mais curto não dá poder Não, não, não Depende da forma que esse cabelo... É mais mulherão, né? Exatamente, desde o momento E faz aquela coisa de mulher com personalidade Exatamente Não, da atitude Eu acho que eu resumiria esse corte de cabelo Em atitude, sabe? É verdade Porque a cor ficou perfeita Com essa raiz um pouquinho mais sombreada É, tá esfumada a raiz dela, né? Tem, claro Mas descendo Ficou maravilhoso E a maquiagem? A maquiagem, Carmen Eu procurei assim Uma tendência que tá bem alta agora É os tons terrosos, né? Nos olhos E como ela tem o olho azul É uma cor que contrasta E realça muito mais os olhos dela Não, eu falei não O que que não contrasta? Ela elimina O olho azul Ele já tem um cílio natural Gigante, né? Ele sente aí o olho azul Então eu procurei fazer três tons De marrom Mais quente Daí um cor de terra mesmo E um cobre E usei sombra embaixo Pra esfumar E o delineador gatinho E uma pele bem neutra Uma pele que pode ser usada Pro diante E a impressão que a gente tá assim É que ela não tá maquiada Ela só tá colorida Só realçou os olhos E é um externo É uma maquiagem Ela vai a qualquer lugar Não cansa maquiagem Só no cabelo, né? Que ela vai do trabalho Com certeza Pro caviar Pra um jantar De uma festa No final do dia Se for o caso Tá super atual, né? Tô pronta pra ter uma audiência, né? Prontíssima, né? E com certeza Pra ser muito Levada a sério Exatamente Mulher de bom ser É É isso aí É assim que eu tô me sentindo É assim que eu tô me sentindo Obrigada E a gente quis mostrar pra vocês Um pouquinho do que Visagismo E a maquiagem também Não deixa de ser É evidente que é um visagismo também Sem dúvida Porque eles têm que fazer Muitas interpretações Não, né? Pra fazer uma boa maquiagem Pra fazer uma boa maquiagem A Dani faz de maquiagem Não deixa de ser Baseada pelo visagismo Porque a Dani tem muita sensibilidade De fazer aquilo Aquilo que vai se adequar A pessoa Claro E sempre respeitando O que o cliente gosta O que o cliente quer Como o cliente vai se sentir Então muitas vezes A pessoa que tem a sensibilidade A gente não precisa nem ter uma formação Em visagismo Claro Pra trabalhar intuitivamente Mas tu sabe que É a sensibilidade de cada profissional E a Dani tem isso A Dani tem isso A Dani tem esse cuidado A pessoa Ah, eu gosto assim Eu gosto assado E ela vai adequando Ao estilo da pessoa Não, eu digo assim Eu costumo dizer que a mão da Dani É mágica É mágica Porque a Dani Ela é muito intuitiva Muito Como tu dissesse E o trabalho que ela faz É artístico É uma arte Exato Porque essa mistura aqui De sombra Você acha um pouquinho O olho, Angel? Isso aqui tu não consegue Nunca 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 Super parabéns Obrigada Pela transformação Obrigada E a Angela Curte, aproveita esse momento É o dia de dia Que é de cabelos Mais descontraídos Ai, eu me senti do lindo Porque ele ficasse muito lindo Obrigada Obrigada Graças ao Gilson e a Dani Obrigada E é tua beleza Ah, tá Obrigada Obrigada